Oi, Bande Mulher começando na sua televisão. Hoje a gente vai comemorar o Dia das Mães aqui no seu Bande Mulher, tá? Olha como tá lindo esse programa hoje, olha como tá especial. Hoje a gente vai ter música, vamos sim, vamos cantar aqui especialmente pras mães. Vamos ter também a minha mãe ensinando uma receita muito boa e prática de fazer, de um licor maravilhoso pra você servir aí no seu Dia das Mães ou quem sabe vender aí também. Tem muita gente querendo receitas pra vender também, também tá valendo, viu? Vamos começar aqui esse programa lindo, maravilhoso? Vou começar aqui com a Mãinha. Mãinha, feliz Dia das Mães, meu amor. Tudo bem com você? Tô muito feliz de você estar aqui, viu? Eu também, só tô nervosa. Eu não acredito não, a senhora não é nervosa, a senhora não é tímida. Me conte primeiro pra gente começar aqui o programa. O que a gente vai ensinar hoje aqui no Bande Mulher? Vamos ensinar o quê? A fazer o quê? Licor de doce de leite cremoso com essência da marula. É aquele famoso licor de marula que a gente conhece, né? Só que é diferente do que você faz aí pra vender, né? Mãinha tem uma pequena empresa, né, de licores, que é o Mais Licor, por favor. Que bomba aí nas redes sociais também, né? As grávidas amam, tem um monte de gente já, muito cliente do Mais Licor. É diferente esse, né? Você não vai ensinar seu segredo. Um pouquinho diferente. Agora me conte uma coisa, que ideia foi essa que você teve do Mais Licor? Você solte, viu, Mãinha? Tá. Relaxa, só assim, ó. Relaxe, relaxe. Como foi que você começou a fazer o licor? Me conte. Olha, foi tudo Juliana, né? Juliana, ela é assim, ela faz tudo pra me ajudar. E eu me aposentei, né? Eu era secretária lá em Taipu. E eu me aposentei e queria... Eu sempre trabalhei, né? Sempre foi muito dinâmica. Ativa, né? É muita ativa e eu queria fazer alguma coisa pra ajudar no meu orçamento. E uma coisa que eu gostasse. E ela disse, você não gosta de fazer licor? Então faça licor. Aí me deu... Foi tudo ideia dela, as garrafas. Tudo, tudo, tudo foi ideia dela. Eu só tinha receita. Só. Ela só tinha receita. Que assim... Né, João? Ó, por sinal, deixa eu dar logo... Boa tarde aqui pro João, por favor. João Batista. Boa tarde, Juliana. O nosso... Talento portuguai, que a gente ama. Obrigado. Boa tarde pra você, viu? Boa tarde, Ju. Boa tarde, mãe de Ju. Ei, você sabe... Sim, por sinal, o nome da minha mãe, viu, gente? É Glória. Glória. Ó, Glória. É uma Glória essa minha mãe. Mas, João, todo mundo pedia esse licor. E ela, assim, sempre fez esse licor. Então todo mundo que era amigo da gente e tudo mais, dizia assim... Ai, vou casar. Faz aquele licor pra eu colocar na mesa. Sinal que é maravilhoso. 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 E aí, ela pegou e disse assim... Ah, então é isso que eu vou fazer pra vender. Ela fala que sou eu, mas, na verdade, foi ela, né? Ela que faz as coisas muito bem, que é talentosa, que eu sou fã. Viu, mãe? Aqui vai ser uma rasgação de seda hoje, viu? Ó, antes da gente começar a fazer aqui, né? Cadê você, meu filho? Entre que tecladista. Esse tecladista, eu não sei, não. Esse tecladista aqui, depois eu conto pra vocês quem é. Agora, quero saber de você o seguinte. O que a gente vai precisar pra fazer esse licor que a gente vai ensinar hoje? Olha, os ingredientes, hein? Doce de leite. Certo. Chocolate ou achocolatado, o que vocês preferirem. Tá. Creme de leite e essência de amarula. Ou cunhaque, ou cachaça, ou vodka, o que vocês quiserem usar. Você trouxe cunhaque? Eu trouxe cunhaque porque eu já tinha em casa. Perfeito. Ó, então super fácil. Você vai precisar aí, ó. Comece a anotar, tá? Creme de leite, uma caixinha de creme de leite. Doce de leite, qual é a quantidade? Você que sabe. Por exemplo, se você vai fazer 10 litros, como eu faço 10 litros de uma vez, Então eu duplico a receita, eu vou dar uma receita básica. Mas aqui tem quanto? É 500 gramas. 500 gramas, então, de doce de leite, achocolatado em pó e a essência de amarula que compra em qualquer lugar, né? Nessas lojas de festa. Nos descartáveis, às vezes, vendem. Certo. E a mesma receita, a mesma quantidade de doce de leite, é a mesma quantidade de cachaça, cunhaque ou vodka. A gente vai ensinar daqui a pouquinho como é que faz, mas vocês já vão aí anotando os ingredientes, tá? Enquanto a manhinha se prepara aqui, manhinha, tô amando. Enquanto a manhinha se prepara aqui no Banjo Mulher, vamos falar com o João. Tudo bem com você, menino? Tudo bem, Ju, tudo bem. Tá em casa hoje, né? Não é? Mãinha aqui. João, sua mãe é viva? É sim, graças a Deus. Ai, que coisa boa. Como é o nome dela? Joana, Joana Dark. Joana Dark. Minha guerreira. Um beijo pra senhora, viu? E você tem esposa? Tenho, tenho esposa. Que tem filhos? Tenho também. Então manda um beijo pra ela também, né? Um beijo pra minha esposa, a Sarah Costa, tá em casa assistindo. Ah, então, Sarah, um beijo também pra você, viu? O que você tem pra dizer assim, pra você, o que é uma mãe? O que é esse desafio de ser mãe? Ju, pensa numa... Como é que a gente consegue quantificar o que é uma mãe? A gente... Eu, inclusive, eu tenho algumas mães espalhadas no Brasil, tenho algumas aqui em Natal, porque mãe é algo que... É aquela que acolhe, que abraça, né? Acho que se você pegar a pedra mais preciosa que existe, não tem valor próximo a uma mãe. É assim mesmo que eu vejo. Não existe. Não tem como quantificar. Pedra preciosa. É uma pedra preciosa. O que é esse, hein? Quem trouxe ele? Esse é a Erivelto Nascimento. E ele toca. Toca e muito. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eri, eu conheço daqui da Band, certo? Ele fica ali na Switch, fazendo áudio e tudo mais. Aí, quando eu vejo aqui, João, aí chega, eu disse, vale, o que foi isso? Menino, você tava escondendo esse talento da gente, Eri? É, que assim, trabalho com música também, né? Trabalho com o João já faz um tempo. E aí, tô trabalhando duas vezes hoje, né? Ai, que legal. Adorei. Quero já, então, ouvir aí, tanto o João Batista, como o Eri, que tá aqui também de tecladista. Bora? Enquanto manhã se prepara ali com o licor dela, vamos tocar uma música já? Pra você que é mãe. Parabéns a todas as mamães do Brasil, do mundo. Nós amamos muito vocês. O que há dentro do meu coração Que eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu vencei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem Que é teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se a mamãe estiver junto Haverá um céu azul Um amor puro Que não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Que não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Que música linda E que voz, viu? Tem tudo a ver com as nossas mãos, né? Ah, lindo demais Me emocionei Eu tava procurando aqui seu Instagram João, já diz aí Já divulga pra gente É arroba João Batista com dois T's Oficial Ah, por isso que eu não tava É porque João Batista é um nome bem comum Então já tá bem lotado Então João Batista Oficial, é isso? Isso, João Batista com dois T's notícia Ó, vamos todo mundo seguir aí João Batista, viu gente? Por favor João ainda fala muito assim João Batista do fama Muito, muito Não tem como desassociar, né? Não tem E assim, é algo muito positivo pra minha vida Isso, é Porque me tornou conhecido Então eu não me incomodo de forma alguma Eu ia falar e fiquei com vergonha Porque tem gente que não gosta de associar, né? Aí eu fico assim João Batista, João Batista João Batista João Batista Então João Batista do fama Daqui a pouquinho Canta aqui mais pra gente Faz mais homenagem aí pra mãe Mãe, eu tava pensando aqui, sabe? Que privilégio a gente tem, né? De termos mãe Quanto a gente perdeu a mãe Nessa pandemia, né? Tem muita gente enlutada Que vai passar o primeiro dia das mães Sem sua mãe, né? Ou sem seu filho O que é pior ainda, eu acho É, então a gente realmente Tem que pedir a Deus Que conforte esses corações, né? E agradecer a Deus Porque estão aqui vivas, né? Exatamente Vou dar um beijo pra minha avó Sua mãe Né? Vovó Bertolda 96 anos 96 anos Um beijo pra você, viu, vovó? Ué, eu penso na mulher guerreira Viu ali Tá vacinada Duas doses, né? E tá aí vivinha da Silva Graças a Deus Mas vamos lá Vamos ensinar aqui A gente já falou dos ingredientes Vamos colocar Sim, o que é mais legal dessa receita, né, mãe? É que só precisa do liquidificador, né? Só Super prato Então vamos Vamos colocar aí Vou colocar o creme de leite Certo Você vai colocar o creme de leite Depois Pode falar, viu, moinha? O creme de leite Aí depois Os 500 gramas de doce de leite, né? Sem pena Ai, meu Deus Se você achar Que colocando a mesma medida De conhaque ou vodka ou cachaça Ele fica forte E você bota menos Menos álcool Se você achar Que quer mais doce Aí você acrescenta mais doce de leite Perfeito Viu? Ó, por sinal A gente vai sortear aqui Um licor do Mais Licor, tá? Por sinal Lá no Instagram É arroba Mais licor Por favor Aí você coloca Aí no nosso WhatsApp Né? Ju, quero Mais licor Por favor Gostei Já vai batendo, mãe Sim, já deu uma batidinha aí Pra poder, né? Não ficar tão difícil Aí agora eu vou botar A mesma medida De... Ou seja, no mesmo lugar Que você colocou O doce de leite Você vai colocar O conhaque Isso Perfeito Coloca o conhaque O conhaque O cachaça O vodka Qualquer Qualquer Coisa Qualquer bebida com álcool, né? Qualquer bebida com álcool Dá certo Ó, enquanto a manhã Tá enchendo aqui Deixa eu só mostrar aqui Esse foi o nosso licor Que a gente lançou agora Com frases, né? Pro Dia das Mães Uma adição limitada Pro Dia das Mães E aí a gente colocou música, né? Como é grande o meu amor por você Tem outro que tem aí Mais amor Sorriso, saúde, paz Que é o que a gente quer Que todas as mães tenham Nesse Dia das Mães, né? E aí tem mini licoreira também Que tem muita gente Que leva pra maternidade Pra dar de lembrancinha Tem um litro de licor Que você pode encher A sua licoreira Que você já tem em casa O conhaque Pronto, a manhã vai colocar O conhaque aí No liquidificador Só que lá Esse liquidificador é pequeno Eu tô vendo Como o meu O meu liquidificador é industrial Eu coloco tudo Tá bom É bom que fica mais fraquinho Mãe já tá batendo Aqui um pouco Perfeito Mas ainda falta, né Mãinha? Colocar mais aqui, é? Vou Pronto Agora a gente vai colocar O achocolatado Primeiro a essência de amarula É isso? Quanto, hein? Quanto? É uma colher de sobremesa Uma colherzinha de sobremesa Uma colherzinha de sobremesa Uma colher de sobremesa De essência de amarula De essência de amarula De essência de amarula E também É uma colher de sopa De achocolatado Eu vou botar aqui Porque aqui tem a sobremesa Bota duas, né? Duas de sobremesa É cheio Eu vou botar três Tá, três Que é pra ficar mais gostoso ainda Muito bem Ó, sigam lá, viu gente? Arroba Mais licor, por favor Enquanto a manhã tá batendo aqui Dá pra ouvir? Vai mandando sua mensagem aí Pelo nosso WhatsApp, tá? Cadê o WhatsApp? 9 Cadê o nosso 991-540-405 991-540-405 Que a gente vai sortear aqui pra você Um licor desse Pra você dar pra sua mãe Ou pra você tomar aí no dia das mães, tá? 991-540-405 Basta dizer que quer mais licor Por favor Que é o nome do licor aí Que a manhã produz, tá? E aí? Rolou? Ó Tchau pra Maceió Alô pra povo de Maceió Rio Grande do Norte Ah, tá bom Então eu me despeço agora De todo mundo de Maceió A gente vai continuar no Rio Grande do Norte aqui Mas qualquer coisa A gente se vê no YouTube Daqui a pouquinho a gente baixa lá no YouTube E vocês podem ver o programa completo, tá? Pode Ó Pronto? Acabou? Pronto Já tá pronto? Já tá pronto Tá muito bom isso E aí você tá usando um funil aqui, né mãe? O funil pra encher a garrafa Pra encher a garrafinha E aí você pode Ó Gente Pense numa coisa que vende É licor E você viu como é fácil de fazer aqui Esse licor que a gente deu a dica Lembrando Não é o licor de manhã, tá? A gente fez diferente, né? Fez um licor de amarula Digamos assim Que é pra você aí Poder vender Pra você poder fazer também, tá? Agora O licor dela Só comprando a ela Porque ela não me conta nem o segredo Viu, João? É o licor Você vai levar Óbvio Óbvio Você vai levar Ó, a Juliana tá aqui com a gente Ela tá dizendo Ju, quero mais licor, por favor Valeu, Ju Um beijo pra você, viu? Obrigada pela sua audiência A Arlinda também tá aqui dizendo Que quer o licor Um beijo pra você, Arlinda A Patrícia também Meu maior presente É estar ao lado dos meus filhos Patrícia, mãe de Vitória e Everton Ô, que coisa boa Realmente É o nosso maior presente Olha a foto que linda Amei essa foto, Patrícia Luiz também tá aqui com a gente Dizendo que quer o licor também Um beijo pra você A Bel também tá aqui com a gente Dizendo que quer o licor Eulina Maria Um beijo, Eulina Obrigada, querida Ela tá lá em Ponta Negra A Marta A Marta também tá aqui assistindo a gente O nosso programa A Gilmara também Nossa, como tem gente Um beijo pra vocês, viu? Márcia também tá aqui com a gente Cadê? Pedro Vai passando aí Daqui a pouco a gente mostra mais, né? 991-5404-0405 Se você quer licor aí A gente vai sortear um pra você João, vamos mais de música, bora? Vamos, sim Ai, quanta foto linda tá passando aqui Olha, Mari A nossa apresentadora do Bora Tá grávida Um beijo Um beijo pra todas as mães da Band Gente, um beijo pra vocês Só eu sei O quanto a gente passa perrengue O quanto a gente se vira nos 30 Mas é isso mesmo Tem que ter força Não pode desistir E acreditar sempre que Deus Tá aí E vai suprir todas as nossas necessidades Vamos mais de música, João? Vamos, sim Vamos lá Simbora Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Parabéns Parabéns a todas as mamães O maior presente Está aqui São os nossos filhos Amei essas fotos Aqui É o maior presente Da gente Hoje minha filha Trouxe Um Como é que fala? Um desenho Meu e dela Assim que ela fez na escola Uma máscara Que ela trouxe da escola E eu disse filha O meu maior presente É você É muito bom tê-la Eu acho que toda mãe Tem esse sentimento É a coisa que a gente mais quer É a saúde dos nossos filhos É isso Certeza Hoje eu ouvi uma frase Pela manhã De uma amiga Neide Que estudou comigo Na época de escola E ela falou Que pediu para ser feliz Então Deus fez A fez mãe Pronto É isso aí É isso aí Vem para cá Gabi Chega aqui Toda linda Boa tarde Meu Deus Que short é esse Amiga Lindo Amei com essa blusinha Ciganinha também Maravilhoso Já que a gente está Falando aqui de mães A R19 Gente Também é uma marca Que pensa muito Nas mães De todos os tamanhos De todos os estilos Isso É isso mesmo Você está Acho que deu problema Aqui o microfone Da Gabi Mas ó Gabi Me conte aí Desse shortinho Destroid Né É lindo Com esse detalhezinho Verde Amiga Deu um up No seu bumbum Viu Deu Não vou mentir A diferença É a R19 Não Mas você tem Um bumbum Já lindo Amiga Você já tem Um bumbum lindo Mas com esse short Então Meu amor Ó R19 Gente Só para lembrar vocês Vende em várias Prontas entregas Então se você é sacoleira Se você tem aí Uma loja de roupas Você precisa conhecer A marca R19 Ela está lá Na encontro Pronto entrega Essa blusinha também Na encontro Né Essa é da Azul Hoje eu estou de Azul Um beijo Um beijo Para o pessoal da Azul Um beijo para Arnildo Rejane Um beijo para vocês Então ó Azul Jeans Tem A R19 Encontro Pronto entrega Também A Jox Fashion Também vende R19 Então você que vende roupa Você precisa vender R19 Porque tem um preço ótimo Maravilhoso Inclusive Esse cropped que eu estou É da Azul E é a marca própria deles Que massa Eles vestiram muito No conforto E para realçar Mais ainda A beleza da mulher potiguar Então Hoje eu estou de Azul Um beijo Para os meninos da Azul Agora a R19 Gente É um preço maravilhoso Então você pode aí Vai ser Venda garantida Todo mundo vai amar Porque vai se sentir Bela Como a Gabi Pois é Curso de benefício Qualidade Conforto Beleza de bom Amiga Manda um beijo Você tem mãe? Tenho Um beijo Um beijo para minha mamãe Para minha vovó Para as minhas tias Porque todas elas são a minha mãe Essas minhas mamães Cuidam de mim Um beijo para você Um beijo para as mães Um beijo para você E para todas as mamães que assistem Um beijo para você Até a próxima sexta-feira Um beijo Tchau, tchau R19 Sempre fazendo aqui Sucesso no Bande Mulher Patrícia que ganhou Ah, então foi a Patrícia Que ganhou o Mais Licor A gente vai pegar seu WhatsApp Mãe vai entrar em contato com você Para lhe dar um licor Aqui da Mais Licor Por favor, tá? Já é para a gente ir embora? Então deixa eu me despedir Antes de falar com o João Batista Deixa eu me despedir aqui de Mãe Mãe, deixa eu te falar uma coisa Quero falar para você E quero aproveitar para falar Para todas as mães, tá? Nós reconhecemos Eu reconheço o seu trabalho O seu amor A sua dedicação Quantos momentos a gente já passou juntos Momentos de angústia às vezes Momentos de muita felicidade Mas sempre quando o negócio pega, sabe? Eu quero o seu colinho O colo de mãe Você sempre tem É, sempre Eu sei disso Você Até me perguntaram ontem assim Que estilo é sua mãe? Eu disse É aquela mãe que diz Que ama todo dia Ela fala, né? Você está linda Eu te amo Eu amo mesmo Eu sei disso, mãe Eu não posso reclamar Assim, de nada Do que você fez por mim Do amor que você teve E eu sei O quanto os seus filhos Lhe revigoraram Lhe deram vida, né? E você passou também Tem pra gente isso Eu sou muito feliz Muito, muito De ser sua filha Tenho orgulho de você enorme Tem muita gente Que queria ter uma mãe Como eu tenho E eu sou realmente Eu sei disso Eu sou uma privilegiada Então feliz dia das mães Hoje a mãe que eu sou Com Marina Com Davi Sem dúvida nenhuma Eu aprendi com você Muita coisa do que eu sou hoje Então muito, muito obrigada Por ter me dado a vida E por ter me amado tanto Viu? Te amo muito Te amo eternamente Ai Ai, mãe E o privilégio também é meu De ser sua mãe E você ser minha filha Ai, eu amo demais essa mulher Vem pra cá Pra gente escutar aqui Um pouquinho do João Tô toda velha Ó O que é, mãe? Ai, vamos Vamos lá pro João Experimentar um pouquinho aqui Desse licor A gente nem trouxe, né? Uma tacinha Mas ele vai experimentar aqui Ó A mini licoreira Dá pra experimentar Viu, João? Que é, João? Você não bebe não, João? Não, é porque eu vou dirigir Não, mas um pouquinho só Não pega não Pega não Atenção, STTU Não pega o João não, tá? Toma aqui um pouquinho Esse é o licor de manhã De verdade Não foi o que a gente ensinou aqui, tá? E aí, gostou? Gostoso, né? Delicioso Quem prova Quem prova Pede Uma glória Uma glória Uma glória Vamos de música Bora? A gente só vai ter tempo Pra encerrar com o João É isso, gente? A gente extrapolou um pouquinho Agora o horário Por isso que eu tô um pouquinho Perdido Ah, então vamos de música A gente tá tranquilo Parece que não vai ter igreja hoje É isso? Então vamos embora Deixa eu falar bem rapidinho Pois não, meu amor Amanhã a gente vai estar antecipando A live das mamães Sim Por isso, você que acabou de ouvir O nosso Instagram Também aproveita e se inscreve No meu canal no YouTube Que é João Batista Oficial Certo Certo Que amanhã a gente vai estar dedicando De que horas? A partir das 15h30 Eu e Erivelton A gente vai estar lá Vai estar lá E a gente vai estar fazendo Uma live especial Para as mamães Com sorteio Com tanta coisa linda Que elas merecem Então, ó Você que é mãe Ou você que não é mãe Quer curtir boa música Amanhã 15h? Amanhã às 15h30 Então vamos de música Para a gente ver Um pouquinho O que vai acontecer nessa live Eri Beijo, viu? Parabéns Mais sua fã ainda Feliz dia das mães Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande Como é grande